Olá, começa agora o especial Ciência e Tecnologia aqui na TV Unesp, um programa em parceria com a rede Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Unasul. Neste último programa nós conversamos com a diretora técnica da rede, a professora Maria Rita Marques de Oliveira da Unesp em Botucatu. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Nós é que agradecemos. Professora, pensando nessa articulação da rede Unasul, nesse tema da soberania e de segurança alimentar, qual que tem sido o avanço das discussões que vocês têm feito, uma vez que nós já entrevistamos alguns dos pesquisadores que coordenam alguns projetos da Unesp, os articuladores no nível governamental dentro do projeto? A rede, ela está se formando com duas estruturas. Uma delas é uma estrutura de pesquisadores, que nesse caso eu assumo uma diretoria técnica e a outra é uma estrutura executiva que tem pontos focais em todos os governos da América Latina. E as duas estruturas estão caminhando para se organizar. Do ponto de vista da estrutura que tem representação do governo, nós estamos finalizando o estatuto do programa. O estatuto que vai definir funções, que vai organizar o trabalho. E entre os pesquisadores, nós tivemos um avanço importante. São 25 projetos? São 25 projetos aprovados. Eles têm parceria principalmente com a América do Sul, mas alguns têm parceria com a África. Nós tivemos um seminário no início do ano, mas ainda naquele período não foi possível a viabilização da presença de todos os pesquisadores. E agora, desta vez, nós conseguimos uma participação... No segundo seminário realizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. Nós tivemos a participação de 18 dos projetos. Aí foi possível começar a planejar o trabalho mais de articulação, de como é que a gente costura esse tecido da rede. E já se estruturaram, então, três grupos principais de trabalho. Um grupo discute a questão das cadeias produtivas de alimento, do desenvolvimento de produtos alimentares. Um outro grupo está discutindo a questão mais de educação e da própria cultura alimentar dos povos da América do Sul. E um terceiro grupo que trabalha a questão das compras institucionais, dos programas, que é uma expertise bastante importante brasileira, né? E que teve uma discussão bastante importante. Professor, além dessas ações de sistematizar como vai ser esse trabalho, nessas três frentes de trabalho, quais outras ações que a Rede do Naçu começou a estabelecer a partir dessas reuniões, a partir da presença desses pesquisadores nacionais e também internacionais no seminário e também em outras discussões que vocês têm junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente pode dizer que a Rede tem um papel importante, principalmente esse começo, né? O programa, ele prevê ações de institucionalização desse processo, né? E a principal ação é, de fato, a assinatura desse estatuto. Todos os países participando. Na formalização da parceria da articulação que já vem caminhando. Que é um processo bastante interessante porque os países, as pessoas que participam, os pontos focais, começam a se apropriar do programa e a ter o programa como dele, né? Isso já está praticamente finalizado. Um outro passo que é importante também é viabilizar o financiamento dessas pesquisas, de todo esse trabalho. E isso o Ministério da Ciência e Tecnologia já vem tentando essa discussão. O secretário Oswaldo, no último programa, até comentou isso, né? De trazer mecanismos, por exemplo, como a FAO, sei lá, talvez num outro momento, ou o Banco Mundial. Para pensar no investimento que todos os países possam participar de forma equitativa desse programa, né? Uma outra ação é essa específica de pesquisa. E que o ponto inicial foram esses 25 projetos. Provavelmente surjam outros editais e outras formas de financiamento da pesquisa. Que está acontecendo por hora. As pesquisas são desenvolvidas aqui no Brasil. Alguma coisa lá fora, mais pouco. Mas pelo menos está tendo intercâmbio de pesquisadores e alunos, né? Tem algumas missões previstas no projeto também, para conhecer e entender como funcionam. E construir uma agenda comum de pesquisa, né? Trocar experiências. E uma outra proposta, uma outra atividade da rede, que é bastante importante, é a atividade de comunicação. E a gente conseguiu também um avanço importante. A gente já editou o primeiro número do informativo da rede. E mensalmente haverá informativo. Esse programa é um programa especial, mas a gente tem o planejamento de fazer programas da rede. Para discutir mais a fundo a soberania e a segurança alimentar. Para apresentar as atividades, os projetos, para divulgar o trabalho. Nós também, nesse encontro, a gente já começou a discutir uma plataforma, um site que possa colocar informações, divulgar e ser um espaço de troca de experiência. Então, essa comunicação online também vai acontecer. Uma outra forma de comunicação e que não pode faltar é a comunicação presencial. Esse seminário é o segundo. Para o ano que vem, há previsão de mais um seminário. Nós temos feito, por hora, fizemos com os pontos focais, videoconferências. Às vezes, até num prazo quinzenal, para finalizar o estatuto. E depois, outras ações que sejam da rede. Mas o trabalho online, assim, é interessante, é possível. E nós devemos começar agora uma conversa também entre pesquisadores de forma não presencial. Pensando também nesse intercâmbio de pesquisadores brasileiros com as nossas universidades latino-americanas, que já são parte de esteiras da Rede Unasul. Nesse momento, é de fortalecimento da rede. É de fortalecimento da rede, de discutir os projetos que estão em andamento. E o projeto não pode ser uma coisa desconectada da rede. Então, é um projeto que faz parte de uma rede de projetos. E como é que a gente vai continuar? Colocar em prática mesmo isso, né? E esse trabalho em rede. E nessa estratégia, professora, desse trabalho em rede, das estratégias de divulgação, de comunicação da própria rede, como que a senhora observou, avalia, fazendo um balanço da participação dos pesquisadores na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também na visitação, no estande, que nós temos algumas imagens do estande, onde as crianças, os adultos, os jovens puderam participar e conhecer um pouco desses projetos e da atuação do trabalho de vocês e, principalmente, a importância do tema. Como que a senhora faz um balanço dessa atuação? Algumas pessoas comentaram, e acho que isso é algo bastante significativo, assim, da presença do tema Segurança Alimentar e Nutricional aqui na Feira de Ciência e Tecnologia. Pensando nesse desenvolvimento social, que é o tema da semana de 2014. Então, acho que nós conseguimos contribuir com isso, com trazer o tema para essa discussão. Isso foi bastante importante. Também percebemos o interesse das pessoas que passaram por lá, de conhecer mais, de dar a sua opinião, né? Porque uma provocação que a gente fazia para as crianças era apresentar os problemas que a gente tem, os desafios, né? Vamos colocar assim, na questão da segurança alimentar e nutricional, de produzir alimentos em quantidade suficiente, alimentos seguros, alimentos que não prejudiquem... Sustentáveis. Sustentáveis, né? Isso é um desafio. Por outro lado, nós temos um desafio de uma população que está cada vez mais prevalecendo a obesidade, o excesso de peso, ainda temos a desnutrição. Nós tivemos um passo bastante importante, o Brasil não está mais... Para reduzir. No mapa da fome, o nosso percentual é muito pequenininho, é 2 e alguma coisa por cento, mas são pessoas e são pessoas que têm nome e endereço, né? Aparece a nossa preocupação, a nossa atenção. Exatamente. As populações indígenas, quilombolas, esse problema ainda prevalece, né? Então, foi colocado, na medida do possível, essa discussão também, para que as pessoas apontem alguma solução. E, paralelo a isso, o seminário, que foi um marco muito importante para a gente começar a tecer essa rede, para a gente se conhecer pessoalmente, para colocar as ideias, para discutir formas de trabalho e o que a gente espera, né? Para pensar um pouco no futuro. Foi muito bom. Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação para debater esse tema que tem sido de suma importância, uma agenda pública para o país, desejar sorte à frente dos trabalhos e nos colocar à disposição mais uma vez para fazer essa divulgação, para atuar em conjunto e, desta vez, também em parceria com a NBTV, para que a gente possa fomentar cada vez mais o debate em prol de um tema que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. O Especial Ciência e Tecnologia fica por aqui. Se você quiser rever todos os programas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.